Novena pelas almas do purgatório Orações iniciais para todos os dias da nossa novena Começaremos com um ato de contrição Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem Criador e Redentor meu Em quem firmemente creio e espero E a quem amo mais que a mim mesmo Mais que todas as coisas Pesa-me, Senhor, de todo o meu coração por vos ter ofendido Por serdes vós quem sois, tão bom, santo, amável e adorável Pesa-me também porque com os meus pecados Tenho merecido as penas do purgatório E quem sabe se também os tormentos eternos do inferno Proponho, ajudado com a vossa graça, nunca mais pecar Fugir de todas as ocasiões de ofender-vos E confessar-me, corrigir e emendar todos os meus erros E preservar até a morte na vossa amizade Peço-vos, ó meu Deus, esta graça Pelo amor que tendes às benditas almas do purgatório Pelos méritos da vossa paixão E pelas dores da vossa afetíssima Mãe Amém Oração Inicial Ó Pai Eterno, amoroso e misericordioso Que, impelido pela vossa infinita misericórdia Tanto amastes o mundo A ponto de lhe dar-des o vosso Filho Unigênito Para que aqueles que nele crerem não pereçam Mas vivam eternamente Permitireis, acaso, ó Senhor Que sofram ainda por muito mais tempo no purgatório Essas almas queridas Filhas vossas e esposas de Jesus Cristo Que as comprou com o preço infinito do seu sangue Tende piedade destas aflitas prisioneiras E livrai-as das penas e tormentos Tende também compaixão da minha pobre alma Livrando-a do abismo do pecado E se a vossa justiça não satisfeita ainda Exige maior reparação pelas faltas que cometeram Ofereço-vos os atos de virtude Que praticar durante esta novena Nada ou muito pouco Valem todos eles É verdade Mas eu vou-los ofereço Unidos aos merecimentos de Jesus Cristo As dores de sua Mãe Santíssima E as virtudes heróicas de todas as almas justas Que até hoje têm vivido no mundo Compadecei-vos dos vivos E também dos pobres defuntos E concedei-nos a todos a graça De cantarmos um dia no céu Os triunfos da vossa misericórdia infinita Amém Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida doçura e esperança Nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos Gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis E depois deste desterro Nos mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Oitavo dia Uma pena que muito tortura as almas benditas do purgatório É o pensamento que durante a sua vida Deus usou para com elas de muitas misericórdias especiais Que não dispensou a muitas outras E a lembrança também De que com os seus pecados O obrigaram muitas vezes a retirar-lhe a sua amizade E a condená-las ao inferno Ainda que depois lhe tenha concedido o perdão e a graça da salvação Ó Senhor Eu sou um desses ingratos Que depois de ter recebido de vós tantas graças Tenho desprezado o vosso amor E vos obriguei a condenar-me ao inferno Mas agora, ó bondade infinita Prometo que vos amarei sempre Sobre todas as coisas E arrependo-me de toda minha alma De vos ter ofendido E antes quero morrer que tornar a ofender-vos Concedei-me a graça da santa perseverança E tende piedade de mim e das almas do purgatório E vós, Maria, Mãe de Deus Socorrei-as com as vossas poderosas súplicas Amém Orações finais Encomendamos agora a Jesus Cristo e a sua Santíssima Mãe Todas as almas do purgatório E em especial as dos nossos parentes Benfeitores, amigos e inimigos E sobretudo as daqueles por quem temos obrigação de pedir Ó docíssimo Jesus Pelo suor de sangue que derramastes Ó docíssimo Jesus Pelas dores que sofrestes levando-o à cruz Tende piedade das almas do purgatório Ó almas benditas Já que pedimos a Deus por vós Que tão amada sois do Senhor E tendes a certeza de que nunca mais o perder Pede-lhe por nós também Que estejamos ainda em perigos de condenar-nos E perder a Deus para sempre Amém 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 A remissão de todos os seus pecados